Gente, dois homens foram baleados na pracinha de Jacaraípe, lá na serra. Eles ainda tentaram meter o pé, tentaram correr, mas não teve jeito não. Meteram bala. Sacode. Passava da meia-noite, as duas vítimas estavam na praça Encontro das Águas em Jacaraípe quando foram perseguidas a tiros por um homem que se escondia na região da ponte. As vítimas, de idades entre 27 e 29 anos, tentaram correr pela praça. Tanto que algumas cápsulas foram encontradas pelo local. Um dos disparos atingiu essa árvore e os outros acertaram as duas vítimas, tanto na panturrilha quanto no braço. O atirador, logo depois de efetuar os disparos, saiu em fuga e não foi localizado. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Jaime dos Santos Neves e não correm risco de morte. Uma das vítimas, de 27 anos, tem passagens por tráfico, furto, associação criminosa. O outro, de 29, também tem passagens por tráfico e desacato. Ambos moram na região de Castelândia, bem perto daqui. Ainda não se sabe a motivação, mas a principal suspeita é que teria relação com o tráfico de drogas. No local onde estavam, encontramos, além das cápsulas, muitos pinos de cocaína. Um deles, inclusive, com tamanho pouco comum. A dupla tentativa será agora investigada pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Você viu aí, alguma coisa pode estar por trás disso aí, pelo histórico das vítimas. Mas você pode ajudar sempre denunciando. Ainda não se sabe. 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 Obrigado.